Foram três horas e meia de apresentação. No palco do Ibirapuera, em São Paulo, o Quarteto Arautos do Rei emocionou, cantou e fez o público cantar junto. Uma produção que reuniu no mesmo espaço a formação atual do grupo e outros cantores que já passaram pelo Arautos. Tudo isso em uma única noite. Nenhum detalhe passou despercebido da equipe de produção. De luz, desenhar luz, desenhar um palco que combine com o que a gente está querendo fazer no evento. Tem tanta coisa, é muito bom poder nomear, mas aí a gente vai ficar aqui uma hora mais ou menos. Mais de 10 mil pessoas participaram da festa dos 50 anos do quarteto, gente de vários lugares. Esse grupo de amigos veio do interior de Pernambuco, viajou mais de 3 mil quilômetros só para ver os Arautos do Rei. Valeu a pena, nós vamos vir aqui mais vezes, se Deus quiser, para outros eventos que vai ter nossa igreja. Minutos antes da apresentação, músicos afinam os instrumentos. No camarim os cantores parecem tranquilos e aguardam a entrada no palco. Quando nós vemos pessoas que deram parte de suas vidas por esse ministério, isso faz com que a gente reajuste o foco, veja o foco verdadeiro desse trabalho e tem sido um momento único na nossa vida, na nossa formação. Então eu sempre digo assim, que cada um de nós tem uma experiência, uma história especial junto com o Arauzo Rei, né? E essa história vai ser revivida hoje. Onde eles forem eu vou. Eu operei a minha vista há 8 dias. Meu filho, mãe, você não vai. Olha a sua visão, eu digo, eu fico cega, mas eu vou. Além da internet, a apresentação do quarteto foi transmitida ao vivo para todo o país através da rádio e TV Novo Tempo, que montaram estúdios próximos do palco. Durante a transmissão, o público participou de forma direta do evento. Não, a gente fica tranquilo. Talvez quem esteja mais nervoso é a equipe que está por trás. Então a sincronia das equipes é a web, é a TV, é a iluminação, é a rádio, são os arautos, é a logística. Tudo isso é porque são bons profissionais, mas também pela mão de Deus. O coração acelera, não tenha dúvida. Uma semana de produção. Trabalho que envolveu mais de 150 profissionais. O objetivo foi colocar no palco a história, a trajetória dos 50 anos de Arautos do Rei. Um registro musical que vai se transformar agora em DVD. Claro, em setembro está programado o lançamento. Então você que vai assistir a essa matéria já se prepara. Esse setembro será o lançamento do DVD 50 anos do Arautos do Rei. Descansar no lugar onde Deus irá.